Referência em moda e estilo, a MB Tolute, imponente loja de grifes, acaba de completar 10 anos de muitas tendências. Símbolo máximo de requinte e novidades fashion em Rio Claro e região, a loja comemorou o início da primavera, a referenciada Estação das Flores, com o lançamento de uma nova coleção e o aniversário de uma década de sucesso. A noite temática Secret Garden, comandada pela anfitriã e empresária Michele Betolucci, tornou-se uma festa única, onde o glamour, as cores e os mistérios da estação foram revelados em momentos de pura inspiração entre duendes, fadas e personagens etéreos. E surpresa, uma mega estrutura, como que foi isso? Como que foi idealizado isso? Então, eu tenho uma equipe muito boa junto comigo, eu tenho uma agência de propaganda e marketing fantástica, eu tenho uma assessora de propaganda e marketing dentro da loja, não só uma agência externa. Então assim, a gente quando começou a pensar, nós casamos junto com a data de realmente que hoje começa a primavera. A própria coleção, ela já traz isso, muitas flores, muito colorido e por ser uma estação um pouco mais longa, a gente consegue trabalhar um pouco mais essa coleção, né? Muito viva esse ano, muita transparência vai ser usado, o retrô está voltando com tudo. Então, a coleção está bem linda, vale a pena depois conferir. Uma curiosidade para quem está assistindo, fala para a gente o seu look que está maravilhoso. É, esse look ele foi feito especialmente para mim, para curtir a festa, né? E eu não posso falar a marca, né? Só vou falar que daí me veio to a LUT. Tudo começou de uma brincadeira. A cliente, né, a Michelle nos procurou e realmente foi algo assim, inusitado para Rio Claro, porque eu nunca tinha feito. E a gente está acostumada a trabalhar com outros tipos de decoração e foi uma magia, foi uma brincadeira de criança. Só a imagem em si, só o local, não traria todo esse encanto e essa beleza. A gente pensou realmente nesses personagens, nessa coreografia, justamente para poder embutir no lugar um algo diferente, mágico mesmo. Rio Claro demanda de bons profissionais para poder atender a expectativa de bons clientes como a loja M. Bertolucci. Então, a Amara, que é a empresa que eu sou proprietária e represento aqui na parte de organização e assessoria, realmente tem essa sensibilidade de poder traduzir os almejos do cliente para traduzir nessa realidade. A Amara, que é a empresa que eu sou proprietária e represento aqui na parte de organização e assessoria que eu sou proprietária e represento aqui na parte de organização e assessoria que eu sou proprietária. Como vocês podem ver, essa próxima coleção vai vir bem nesse estilo misterioso, né, como essa festa está prometendo. Vai vir bastante coisas coloridas, vai ser bem ousado esse verão, vai usar bastante camisas de seda, coisas bem leves, bem coloridas, bastante floral. Vai ser bem legal esse verão, podem apostar nele. Vai ser bem legal esse verão. A festa está maravilhosa, super temática, eu me surpreendi. Estou adorando, está muito bacana. A Michelle está de parabéns. A Michelle está de parabéns. Em meio a esse jardim secreto aqui do lançamento do alto verão da MP Soluce, olha quem que a gente encontra, a Neide aqui, que é uma telespectadora, a Cida do TudoUp. O que você gosta mais? Ah, eu gosto de tudo que vocês mostram, né? As propagandas, as festas, as festas eu gosto muito, eu não perco nenhuma mesmo. E foi isso que fez com que eu falei para minha filha, para chamar vocês e deu no que deu, foi maravilhoso, viu? Agora, fala para a gente, a gente sabe que você é suspeita que é uma mãe zona coruja, mas o que você achou aqui do evento realizado pela sua filha? O problema é o seguinte, que eu trabalho com moda também, então é um conjunto de coisas, né? Então foi isso daí, olha, não tem jeito, né? Foi maravilhoso e a gente sabia que ia dar nisso mesmo. Tchau, 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 tchau.